Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Pública. E no Conversa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro. Para isso nós recebemos a presidente da FIA, América Tereza. Seja muito bem-vinda, América. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Boas Novas. América, é um prazer te receber e vamos começar a falar sobre esse trabalho magnífico que a FIA realiza. É uma missão muito especial, né? A missão da FIA, na verdade, é cuidar, proteger crianças e adolescentes. Foi assim que foi a Fundação, foi com esse objetivo que instituiu a Fundação para a Criança e Adolescente. Temos vários conselhos, conselhos tutelários, promotoria para a Infância e Adolescência, vários órgãos, todos envolvidos nesse órgão do governo, para que dê proteção à criança e adolescente. Essa é a missão da FIA. A FIA também passou por um período de quase fechar suas portas, né? Conta pra gente como é que foi esse período e como é que a instituição está hoje. Nós vivemos um outro momento, onde todos nós temos que repensar a questão da economia, né? Cada um no seu órgão, cada um na sua residência, cada um no seu negócio, né? Então, não tem como ser como antes. É arregaçar mesmo as mangas, trabalhar com menos pessoas, né? E com uma produtividade maior. Eu acho que todos, isso a gente tem conversado muito com os funcionários da FIA, em todos os departamentos, para que todos colaborem, para que a gente possa realmente sair dessa crise de cabeça erguida e que a gente possa não fechar, que eu acho que fechar, como algumas pessoas falam, não é o objetivo do governo, principalmente, tenho certeza, porque está tratando de criança com deficiência, crianças totalmente dependentes, em situação de risco, de violência, enfim, de todos os níveis de violência que você possa imaginar. O desaparecimento de uma criança não é algo esperado por nenhuma família, mas caso isso venha a acontecer, como a família deve proceder? O primeiro passo é verificar o entorno e a delegacia, né? Porque da delegacia, normalmente, eles têm caminhado para cá. Quando a pessoa já, às vezes, vem naturalmente, já sabe que é aqui, porque tem muitos anos o programa, né? O desaparecido, então, já é uma referência, então, os familiares responsáveis já vêm mesmo. Mas o primeiro passo legal é ir à delegacia fazer o BO, o boletim de ocorrência. Daí, começa todo esse processo. O familiar vem aqui, vai relatar tudo, vem com o seu boletim, e daí começa a autorização para o veículo, a imagem, né? Porque tem todo um protocolo para ser preenchido e aprovado para que comece a fazer o trabalho. O carnaval está chegando. Vocês têm um projeto muito legal funcionando durante esse período. Explica para a gente que projeto é esse, como é que ele funciona. Nós temos um ponto já tradicional, que é a rodoviária do Rio de Janeiro, rodoviária Novo Rio, onde tem no segundo andar, fica lá esse aporte da FIA, com as pulseirinhas, né? Que as pessoas entendam o seguinte, às vezes a pessoa vê alguma coisa, distribuindo alguma coisa, ah, eu quero comprar, não é, é gratuito a pulseirinha. É para que você possa levar, e na hora que você for para o evento, você identificar a criança. Então, tem vários eventos dentro do Rio de Janeiro que nós vamos estar presentes, como vamos tentar também levar nas praias, vamos nos aeroportos, fazer a distribuição, porque é um momento difícil, né? É um momento bonito, porém perigoso. Eu adorei a nossa conversa, tenho certeza que você aí de casa também gostou. E eu queria te agradecer pela sua entrevista. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui, que vocês possam vir novamente, a gente possa fazer algumas visitas aí pela cidade, e quem sabe a gente se encontra no carnaval. Um abraço, muito obrigada. É isso, o Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.